E olha, dois meninos ficaram mais de 10 horas desaparecidos em Camboriú. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Daiana Brocardo. É ela quem tem essas informações, porque dá pra imaginar, só imaginar um pedacinho da aflição desses pais e do pessoal da escola também com essa situação, né, Daiana? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Olha, sem dúvidas, né? Imagina só o sentimento desses pais, né? E não saber onde é que essas crianças estavam. São dois meninos de 9 e 11 anos. E o sumiço deles, inclusive, comoveu não só a cidade de Camboriú, mas toda a nossa região. Assim que a informação foi para as redes sociais, logo ela foi divulgada centenas de vezes e se formou realmente uma corrente, né, pelas pessoas nas redes sociais em busca de informações desses garotos. Eles só foram localizados por volta da 1 hora da manhã. Eles estavam dentro de um ônibus, já na linha final desse ônibus que faz o transporte intermunicipal aqui na nossa região. De lá, eles foram levados até o Conselho Tutelar, onde reencontraram as famílias. Quem acompanhou ali, provavelmente, viu um momento muito emocionante de alívio para os pais saber que os meninos tinham voltado, né, sãos e salvos, né? Eles estavam bem. E aí, o que acontece a partir de agora, né? Por enquanto, segundo o Conselho Tutelar, eles ainda não conseguiram explicar exatamente o que eles fizeram nessas mais de 10 horas que eles ficaram desaparecidos. Por onde eles andaram? Teve influência de um adulto? O que aconteceu? Será que... De onde que eles conseguiram dinheiro, inclusive, para poder embarcar no ônibus? E um outro questionamento que também deve ser esclarecido a partir de hoje, né, com novas conversas, tanto com as crianças, com as famílias, é como esses garotos conseguiram embarcar num ônibus, porque são crianças pequenas, de 9, 11 anos, e a gente sabe que hoje a lei diz que menores de 14 anos não podem viajar sozinhos. E essa linha de ônibus, ela faria, né, o transporte intermunicipal de uma cidade para outra. Então, crianças sozinhas, tão pequenas, não poderiam ter embarcado. Tudo isso deve ser esclarecido a partir de agora, inclusive com participação do Conselho Tutelar e da Polícia Civil também lá da cidade de Camboriú. A boa notícia é que os garotos voltaram para casa e estão bem, né? Mas eles sumiram, olha só que situação, Bruna. Ontem, de manhã, eles estudam na mesma escola lá em Camboriú, eles foram para uma aula de reforço, saíram da aula de reforço e não voltaram para a tarde, para a aula regular. Foi aí, então, no finalzinho da tarde, quando as crianças não voltaram para casa, que os pais acabaram percebendo que tinha alguma coisa de errada e aí acabaram procurando as autoridades e se formou essa rede de solidariedade que acabou com um final feliz. Foi graças a informações da população que o Conselho Tutelar conseguiu chegar até eles, então, nesse ônibus lá na cidade de Camboriú. A gente já falou sobre esse assunto aqui várias vezes, inclusive, né? O Núcleo de Prevenção às Drogas e à Pedofilia sempre orienta, né? Que essas aventuras, elas podem não terminar bem, né? E o que as crianças encontram aí, os adolescentes pela rua, podem ser coisas bastante ruins, né? Então, a orientação é que eles não façam isso, né? Até para a própria segurança deles. Voltamos com você, Bruna. Com certeza, né, Dayana? Para a segurança deles aí e para não deixar pais, mães, professores, todo mundo aflito, né? A criança não tem ideia do que isso gera aí na cabeça e no coração da família, né? É realmente um negócio tenso, viu? Dayana, obrigada pelas informações. A gente vai continuar, é claro, acompanhando esse caso aí para saber o que aconteceu, afinal de contas.